Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão e hoje eu tenho um monte de perguntas pra fazer pra você. Um monte de perguntas pra você refletir sobre o quanto você trata bem os seus clientes. Porque se você não tratar bem seus clientes, o seu concorrente vai tratar bem os seus clientes, viu? Quando alguém vira pra mim e fala assim, Jordão, você tem dois minutos pra falar comigo? Eu viro pra essa pessoa e falo assim, cara, eu não tenho dois minutos pra falar com você. Eu tenho quinze minutos pra falar com você. Se você quer falar comigo, eu tenho quinze minutos. Senta aí, cara. Desacelera. Desacelera essa vida. Senta, senta, porque eu tenho quinze minutos, eu não tenho dois minutos. Quando alguém fala assim, é rapidinho, é rapidinho, eu preciso de você rapidinho. e eu falo assim, meu, rapidinho não tem nada comigo não, velho. Eu não dou rapidinha não. Você quer conversar rapidinho comigo? Não vai rolar. Senta, porque a gente vai conversar direito. É assim que eu trabalho. É assim que eu trabalho. Eu tenho todo o tempo do mundo pra dar pras pessoas. Eu tenho todo o tempo do mundo pra dar pras pessoas, porque eu trabalho com vendas. Eu trabalho com negócios. Eu trabalho com empreendedorismo. E eu tenho todo o tempo do mundo para ficar com as pessoas. Você tem todo o tempo do mundo para ficar com as pessoas, cara? Fala sério, meu amigo. Fala sério. Você tá dando o tratamento que os seus clientes merecem? Porque os seus clientes merecem o melhor tratamento do planeta, do universo, da galáxia, velho. Você tem que dar o melhor tratamento, cara. E aí eu fiz uma lista de perguntas aqui, velho, pra você. Fiz uma lista de perguntas pra você refletir. Por exemplo, como você vê as pessoas com quem você faz negócios? Como você vê essas pessoas? Quando a pessoa entra na tua loja e faz uns pedidos muito loucos lá. E você olha assim... E aí o cara vaza da loja. Qual é o teu sentimento? Você vira pro teu colega e fala o que pra ele? Cara maluco, meu. Que cara otário. Que cara besta. Onde que esse cara tá com a cabeça? É outro chato. É assim que você reage? Ou você pega e fala assim... Quando alguém pergunta... Quem era esse cara? Nossa, esse cara era um cara que... Pô, o cara tem uma ideia muito louca pra fazer uma tinta muito doida pra pintar não sei o que. É a primeira vez que alguém pede isso. Achei fantástico essa ideia do cara. A gente não consegue fazer, mas eu vou mandar um e-mail agora mesmo. Mandar um WhatsApp agora mesmo pro nosso gerente de produto. Pra ele considerar essa ideia. Pô, que cliente maluco. Que ideia sensacional, cara. É assim a sua reação? Ou a sua reação é de... Que cara louco. Que besta, cara. Galera, eu dou meu telefone pra todo mundo e eu vou dar meu telefone aqui de novo. Caso você não tenha meu telefone. Meu WhatsApp. Que é atendido por mim. Eu não tenho secretária. Eu não tenho menor aprendiz. Eu não tenho chatbot. O meu telefone é 011-981-82-3629. 011-981-82-3629. Eu dou meu telefone pra todo mundo. Todo mundo. Pode pegar meu telefone aí. Pode mandar mensagem. Eu respondo todo mundo. E se eu não responder a tua mensagem. É que eu tô respondendo uma outra pessoa. Eu tô atendendo uma outra pessoa. Eu respondo todo mundo. E procuro fazer tudo que eu posso por todo mundo. Essa é a minha prioridade. Aqui, por aqui, não tem televisão. Não tem televisão. Eu não escuto rádio. Eu não leio jornal. O meu foco não é resolver o problema da macroeconomia. Meu foco é resolver o problema das pessoas que estão próximas a mim. E se eu puder resolver o problema das pessoas que estão próximas a mim. Eu já me sinto realizado nessa vida. Se eu puder resolver o problema de milhares de pessoas próximas a mim. Porque eu quero estar próximo de um monte de gente. Eu já vou me sentir realizado. E você também tem um monte de gente ao seu redor. E é pra cuidar. Cuida dessa turma. Véio e véia que estão me escutando. Cuida da turma. Cuida do cliente. Beleza? Então, olha as outras perguntas que eu coloquei aqui. Você se importa com eles? Você sabe o aniversário dos seus clientes? Você sabe o dia que ele fez negócio com você? Você sabe por que ele veio comprar o teu negócio? Você sabe se ele tá feliz com aquilo que ele comprou? Você já fez algum pós-venda na sua vida? Você já fez algum pós-venda na sua vida? Eu não quero desculpa de que não dá tempo. Cara, não tem nada a ver com tempo, velho. Tem a ver com prioridade. A sua prioridade é cuidar das pessoas. A sua prioridade é cuidar dos clientes. A sua prioridade é dar seu tempo. A sua prioridade é doar seu tempo, sua vida. Pelos seus clientes. Pelas pessoas que estão à sua volta. É. Porque se não é, você não vai ter tempo, cara. O que eu conheço de cara por aí, velho, que tá com trocentos mil cursos online, que tem trocentos mil clientes. E quando eu pergunto assim, o que você acha dos seus clientes? O cara pega e fala assim, ah, é um monte de gente quebrada que vem aqui pra ser milionário. E aí eu faço uma coisa aqui pra fazer eles serem milionários. Aí, pô, só 2%, 1%, 0% me escuta. Os outros não tão nem aí pro que eu falo. Entra por aqui, sai por ali. O que eu posso fazer? Os caras não tão nem aí. Cara, eu falo assim, pô, você é louco, velho. Os caras te deram dinheiro, cara. Você tá com um carro legal aí, ó. Você tá com uma casa legal. É assim que você trata eles, cara? Pô, é assim que você trata eles, cara? Se o cara não tá entendendo o que você tá falando, será que não é... Será que você não precisa mudar o seu jeito de falar pra eles entenderem? Pô, eles vieram até aqui, eles estavam com a intenção de mudar. A intenção de melhorar. E eles não conseguiram porque eles são burros, né? Porque eu escuto os caras falar isso. Porque os caras são todos burros. Não, velho. Não é que eles são burros. É que você precisa mudar o jeito de conversar. Você precisa mudar o jeito de tratar. Você precisa cuidar deles, cara. Pô, o cara te deu dinheiro, cara. Você precisa cuidar deles, pô. Certo? Você se importa com o sucesso dos clientes? Pô, hoje eu fico super feliz em ver que existe hoje o departamento chamado sucesso do cliente. Em várias empresas por aí. Talvez na tua empresa já exista, né? O departamento de sucesso do cliente. Porque é aquela turma responsável por garantir que a conta que o cliente pagou, ele vai ter retorno. Ele vai usar. O que tem de gente que compra coisas e não usa, cara. É animal, velho. É animal. E quem vende tá torcendo pra o cara não usar, né? E tá torcendo. Que nem academia, né? O cara vende um monte de planos de academia ali e o cara quer mais que ninguém venha. Porque se todo mundo vier, não cabe, né? Se todo mundo vier, não vai ter. Não vai ter. É que nem banco, né, velho? Os caras pegam nossos dinheiros, mas eles não querem que a gente tire o dinheiro do banco. Porque se a gente for tirar o dinheiro do banco, a gente quebra o banco, né? Porque esse cara não tem dinheiro pra dar pra gente, né? Então você se importa com o sucesso dos clientes, cara? Você se importa com o sucesso dos clientes? Porra, meu amigo, minha amiga, faça uma ligação hoje para os seus clientes e fala assim pra eles, você não tá usando tudo que você podia tá usando, velho. Você tem direito a treinamento que você não usou. Você tem direito a um webminário que você não assistiu. Você tem direito a 12 books que a gente fez. Você tem direito a falar com o nosso cara de marketing. Você tem direito a falar com o nosso presidente. Você é o nosso melhor cliente. Você nunca chamou o nosso presidente. Ah, mas o meu presidente não gosta de falar com o cliente. Pô, manda esse vídeo pro cara. Manda esse vídeo pro cara aí. E se o cara não quer falar com o cliente, vamos rodar esse presidente aí. Vamos rodar. Vamos botar outro presidente que gosta de falar com gente, cara. Que tem empatia pelos outros. O que mais eu coloquei aqui, ó. Você tá aqui pra servir os clientes, pra ajudar eles a conseguir o que eles querem, pra que eles melhorem de vida. Isso é importante pra você, cara? Isso é importante pra você, cara. Você vender um tênis pro cara correr, velho. Será que ele tá usando o tênis? Será que ele conseguiu correr? Porque na hora da venda ele falou que talvez ele ia ter que ver, talvez, se vai, talvez, fazer uma academia, talvez. Pô, você anotou o telefone do cara e fez um pós-venda? Porque dá tempo, cara. Pô, velho. Dá tempo, meu. Não inventa desculpa, não. Que dá tempo. Com essa ferramenta incrível que a gente tem na mão, chamada WhatsApp. Dá tempo de... Pô, só mandar... Porra de... E aí, meu? Você já tá usando tênis? E aí, meu? Você tá usando tênis? Cara, quanto tempo leva? Sete segundos? Sete segundos? Não vem com essa história que tem cliente o tempo todo na loja, tem cliente o tempo todo no seu escritório, que você consegue fazer, não consegue dar atenção pros outros, que é mentira. Eu sei que é mentira. As lojas físicas estão vazias, os escritórios estão vazios, o telefone não toca. Não vem com essa história de que não dá tempo. Não dá tempo. Você não tá priorizando amor e cuidado aos seus clientes. É esse que é o problema, velho. E na área de venda a gente precisa de gente que vai dar prioridade a cuidar dos clientes. Beleza? Eu não tenho dois minutos. Eu tenho quinze minutos. Quer falar comigo? Tenho quinze minutos. Quer falar comigo? Senta. Senta, porque eu não falo em pé com os outros, não. Senta aí pra falar comigo, porque eu não fico em pé. Não tô com pressa. Desacelera, galera. Beleza? O que mais eu coloco aqui? Pergunta pra você. Você... Você... Como é que é? Eles estão... O... Você... Você fala bem das pessoas com quem você faz negócio, cara? Você fala bem das pessoas com quem você faz negócio? Você pensa neles, cara? Você já postou algum... Você já viu algum post na rede social falando dos clientes que compram de você? Você fala dos seus clientes pros outros? Nossa, eu tenho um cliente que é assim, assim, assado. Você fala dos seus clientes pros outros, cara? Quem são essas pessoas pra você, velho? Você consegue fazer uma lista dos 30 clientes top que em 2022 compraram de você? Você tem essa lista? Você tem essa lista, cara? Não me interessa o tamanho dos milhares de clientes que compram de você ou da meia dúzia que compram de você. Você tem essa lista, né? Beleza? Eu sugiro que você pense a respeito, certo? Porque se não, se não, o teu concorrente vai pensar a respeito. Se você não tem 15 minutos, o teu concorrente tem 15 minutos. Certo? Beleza? E eu tinha até separado uma frase que eu acho legal pra caramba da Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela falava assim que não deixe ninguém te deixar sem ser melhor ou mais feliz, né? Quer dizer, não deixa ninguém... Cara, todo mundo que passa pela gente tem que sair mais feliz e melhor do que estava quando nos encontrou, né? Eu espero que você, depois de ver esse vídeo, saia daqui melhor e mais feliz do que você me encontrou antes de assistir esse vídeo. Eu realmente espero que o vídeo cumpra esse papel. Eu realmente espero que as minhas palestras cumpram esse papel. Meus eventos, meus cursos, meu estudo. Minhas mentorias, minhas consultorias. Eu espero que realmente façam isso, cara. Porque eu me viro, velho. Eu me viro, eu me viro pra conseguir entregar o que você tá esperando, velho. Beleza? É isso aí, velho. Eu não tenho dois minutos, eu tenho 15. Quer conversar comigo? Senta. Eita, eu tenho todo o tempo do mundo pra dar pra você. Certo? Eu quero cuidar, eu quero saber quem você é, eu quero te ajudar, eu quero que você tenha sucesso, eu quero que você chegue lá, eu quero que você seja feliz. E tudo que eu puder fazer, eu vou fazer pra que isso aconteça. Certo? Se você quiser ficar mais próximo de mim, além de tudo que você vê aí na internet grátis, eu faço grátis pra vocês. Tem o Vendas Cura Tudo, que está na promoção da Black Friday, aproveita aí, aproveita aí, amanhã é Black Friday. Não termina amanhã, vai continuar por um tempo, esse preço de 750 reais, pra você ter um ano de acesso a todos os meus cursos. E um ano de acesso, você vai ter um ano de acesso a tudo que eu já fiz e tudo que vem pela frente. Um monte de aula, um monte de curso, um monte de ideias, um monte de novas técnicas de vendas, vai estar tudo lá dentro. Um ano perto de mim, estudando, imagina o que vai acontecer. Você estudando sobre prospecção, negociação, fechamento, funil, relacionamento, confiança, empatia, escutatória, coragem, criatividade, generosidade, entusiasmo, motivação, técnicas de vendas, precificação, que mais? Conteúdo, marketing de conteúdo, como liderar os clientes, cara, tudo isso lá dentro do Vendas Cura Tudo. Como escrever pra vender, como vender por telefone, como vender pra pessoa física, jurídica, como empacotar o seu serviço. Tá tudo dentro do Vendas Cura Tudo. Beleza? E tudo explicado de uma maneira super ultra prática, que é essa maneira aqui, que só tenho essa maneira de conversar. direto, prático, na veia. Beleza? Dia 12 de dezembro vai rolar a Lasanha do Jordão. A Lasanha do Jordão. O link está aqui embaixo. Um evento de 6 horas duração. Onde você vai comer lasanha. Onde você vai assistir minha palestra aqui. Coffee de Vendas 2023. Eu vou falar o que você tem que fazer em 2023 pra bombar em vendas. Você vai conhecer um monte de gente legal. Vai sozinho. Não tem problema. Pode ir sozinho, que você vai sair com 20 amigos. E se você levar 20 pessoas, cada um deles vai sair com 20 amigos diferentes. Venha na Lasanha do Jordão dia 12. Dia 19 de dezembro eu vou fazer um evento chamado A Música Chama. Transformador. Vou colocar músicos brasileiros, que tem uma música assim que eleva o seu espírito. Bum! Vai dar um gás na sua alma, na sua consciência. Você vai pirar. A Música Chama. 80% música. 20% palestra. 100% networking. Dia 19 de dezembro. Daqui a pouco eu vou começar a vender os ingressos. A lasanha está aqui. Compra o ingresso. E se você quiser que eu vá até a sua empresa. Não interessa onde ela está. Eu vou até você e faço uma palestra pra turma. Pra dar um gás. Pra energizar. Pra botar sangue nos olhos, nas veias, na cabeça da turma. Pra bombar e ir para as cabeças. Beleza? Tem o link aqui embaixo pra você chamar o Jordão aqui pra palestrar na tua empresa. No teu evento. Cria um evento. Eu vou até aí. E a gente dá um gás na turma. Certo galera? É isso aí. Tamo junto. Ah, outra coisa. Vai ter vendedor Rainmaker em dezembro. Eu não sei ainda que dia. Mas vai rolar um vendedor Rainmaker. O último do ano. Ainda em dezembro. Pra você se preparar pra 2023. Falou galera. Abraço. Até mais.